Nelson, como é que isto está a correr? Está a correr bem. Tenho estado a ir cauteloso. Está um bocado perigoso, rápido. Mas está a correr bem. Acho que fiz terceiro. É, terceiro? Sim. Tal é que achaste as pistas? Não, é. Está giro, está rápido. Parece o rally. É preciso tomar atenção. Qualquer falha pode complicar aí as contas. Teste vindo a te divertir? Sim, gostei muito do traçado. Está muito giro.